Governo do Japão oferece curso mestrado no doutoramento Batimoroan Nainualu e a área especialidade. Ministro do Negócio Estrangeiro no Cooperação Benito Freitas, Hamuto Kodirizente e o embaixador Timor-Leste do Japão, Ilírio Ximenez, assinatando acordo com o governo do Japão, Badalahito, o de Arrucatã Timoroan Nainualu, o de continuo estudo e mestrado no doutoramento da área especialidade, Anessan, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Engenharia, Programa Bolsa Estudos do Japão, o de financiamento do governo do Japão, o orçamento do Milão e da Ressin, o duração de Tina e da Tô-Otolo. Embaixador do Japão e do Timor-Leste, Tetsuya Kimura, afirma que o Japão continua o apoio do Timor-Leste e a área importante para desenvolver a capacitação dos recursos humanos do Timor-Leste. O ministro do Negócio Estrangeiro no Cooperação, o Benito Freitas agradece o apoio do que o Universo do Japão oferece, o de a força a lutar a capacitação dos recursos humanos do Timor-Leste. Portanto, o processo de capacitação gradual e sistemática para o governo do Japão, para reforçar o conhecimento dos recursos humanos e a nível da instituição. O seu serviço, para os servidores do Raí, para o povo, para o conhecimento da qualidade. Muito obrigado pelo governo do Japão. Estou agora, a nível de apoio para o Timor-Leste é firme na Fátima, mas o Timor desde o princípio está agora. No Japão esclarece programas IDS, no lugar programa de capital recursos humanos, a rua e a tinder em Rua Sanolura-Singualu, oferece bons estudos para funcionários públicos Timor-Leste, o grau mestrado, a universidade e a Zapao, no horas de pressão no serviço e a instituição-estado. Manoel Alves, Lucas da Costa, RTTL. Ato retang informação factuais não atuais, que tê a lua, inscreva-se e o canal RTTL, adeja o botão de notificação. O comentário não foi retutado para a mídia social CiraCelec.